Olá, criativo! Seja bem-vindo ao canal! Neste vídeo, eu vou mostrar para você meu processo de criação de uma arte para um restaurante japonês na conta gratuita do campo. Bom, sem mais delongas, bora para o vídeo! Para a criação desta arte, vou utilizar o formato Square para redes sociais de 1080x1080. Ok, vou começar pela base, criando o fundo. Agora, vou inserir a foto do produto, mas antes eu vou remover o fundo da imagem. E para isso, eu vou usar o site RemoveBG, que é um serviço gratuito, onde você pode remover o fundo das suas imagens. É uma ferramenta fácil de usar, e pode ser uma alternativa para quem usa a conta gratuita do Canva. Pode ver que ele remove todo o fundo. Você pode comparar com a foto original. Agora é só clicar em Download para baixar o arquivo em PNG com o fundo transparente. Agora que eu removi o fundo da foto, vou trazer para o Canva e inserir no layout. Vou ajustar a foto na proporção. E também vou remover a área vazia da foto. Vou aplicar um filtro para destacar o produto. Ok, agora eu vou aplicar um pattern para representar a cultura japonesa. O nome deste ornamento é SIGAIHAN. Ele foi muito usado na China para representar o mar em mapas antigos. E só depois de um tempo, ele começou a ser usado no Japão. E caso você queira baixar esse ornamento para usar nos seus projetos, tem um link na descrição onde você pode fazer download desta imagem. Bom, a ideia é deixar bem suave, de forma que seja só um detalhe, para não poluir a arte. Bom, agora eu vou colocar o logo do restaurante no layout. Eu já tinha feito o upload do arquivo, por isso ele está aqui. Também vou usar uma imagem para dar um leve efeito de textura no fundo. Mais um detalhe que eu vou deixar bem discreto e também vou bloquear a camada para ela não ser selecionada de forma aleatória. Bom, agora eu vou começar a inserir os textos. Vou começar pela chamada. Vou mudar a fonte. Para fazer uma cópia idêntica de qualquer objeto no Canva, basta segurar a tecla Alt pressionada e arrastar o mouse com o botão pressionado. Vou colocar um efeito nessa palavra sushi. Vou mudar a opacidade e deixar esse grupo bem discreto. agora eu vou pegar um objeto blur e simular uma luz atrás do produto. bom, vou colocar uma cor bem discreta para não ter muito destaque. Travar com o cadeado e agora vou colocar o preço do produto. Então, vamos lá. Agora vou inserir os textos de rodapé. Colei a parte onde eu escrevo os textos para não prolongar o vídeo e agora vou colocar os ícones para destacar essas informações. Dê prioridade para ícones que têm o mesmo estilo de ilustração, assim você consegue mais equilíbrio e coerência visual no layout. Vou alinhar as informações. Fazer os últimos ajustes. E é isso, é só fazer download do arquivo e publicar nas suas redes sociais. E caso você não seja inscrito ou inscrita, inscreva-se, assim você não perde os próximos vídeos aqui do canal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!